Bom dia pessoal, então eu tinha prometido que ia fazer um vídeo para mostrar mais detalhes de como eu fiz aqui o mapeamento dos campos magnéticos do motor que eu estou usando como Bedine, usando o sensor AL. Então hoje que eu estou mais folgado vou gravar o vídeo aí. Primeiro aqui o circuito do sensor que eu montei, que é uma coisa extremamente simples. Esse aqui é o sensor AL. Vamos ver se a câmera não embaçar para mostrar ele direitinho. Não vai mostrar, está muito perto, mas enfim. É o A3140 se eu não me engano. Como que ele está ligado? Aqui não sei se dá para ver, ele está com chanfros. Ele tem um lado que é reto e o outro lado que é chanfrado. Então o lado chanfrado agora ele está para lá. Então esse fio vermelho é o positivo, o preto é o negativo e esse aqui é a saída. A saída está ligado aqui em uma fonte de 5 volts. E a saída, o fio amarelo que é a saída, eu liguei aqui no multímetro com as garras jacaré. Então o multímetro vai dizer quando que a saída dele está ativada. Como que funciona? Deixa eu pôr ele aqui, se não vai faltar a mão para mostrar. Vou pegar o ímã. Meu dímio. Então, quando eu aproximo o ímã do sensor AL, sensor HAL. Como diz a vendedora da loja, não é sensor AL, é sensor HAL. Aqui, como eu já tinha mostrado e comentado antes, ele só funciona com uma polaridade de cada vez. Então, quando eu aproximo o ímã de um lado, ele aciona a saída e deixa passar corrente. No caso, 6,29 volts. Quer dizer, a fonte de 5 volts não é exatamente de 5, é uma fonte de 6 volts, mas tudo bem. Então, quando eu aproximo o ímã desse lado, ele aciona, eu não sei se é o norte ou é o sul, mas enfim. Se eu girar o ímã do outro, ele não detecta nada, ele não detecta nada desse lado. Mas se eu colocar do outro lado, deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí, ele detecta. Então, ele funciona um polo de cada lado do sensor. Beleza? Então, é assim que o sensor AL funciona. Aí, o que que eu faço? Pego este carinha e vou passando. Se eu consigo pegar ele de jeito aqui. Isso aqui, depois eu quero fechar com aqueles tubos termo retrátil para fazer a isolação. Porque, obviamente, não pode uma perna encostar na outra, vai dar curto. Mas enfim, por hora, vai ficar assim mesmo. Depois que eu tiver feito ele bonitinho com termo retrátil e tal, eu faço outro vídeo para mostrar. Deixa eu ajeitar aqui o multímetro. Então, eu vou passando o sensor AL aqui na parte de dentro desse negócio com o ímã. E vou vendo lá no multímetro quando que ele aciona. Agora, conforme o movimento aqui, ó, acionou onde que ele tá. Tá aqui. Então, conforme... Aqui, no caso, eu tô passando onde eu já tinha marcado, né? Onde tá vermelho, ele tem uma polaridade. E onde tá sem a marcação, ó, ele tem outra polaridade. Então, sem marcação, com marcação. E daí, é só ir passando aqui. Então, conforme você vai passando ele, ó, você detecta onde tem polo, onde não tem. Onde tem polo, onde não tem. É só isso. É bem simples, não tem nenhum mistério. Então, foi usando esse sensorzinho que eu marquei aqui todos os polos desse motorzinho. Então, eu não sei se é norte ou se é sul, mas eu sei que são os polos invertidos. Então, aqui é um polo, aqui outro, um polo, outro, um polo, outro e assim sucessivamente. Ao todo, são oito polos, né, marcados, o que dá dezesseis polos, né, em oposição norte e sul. Basicamente é isso. É muito fácil montar isso aqui, tá? Não tem nenhum segredo. Tá aí, esse sensor acha fácil em lojas de eletrônica, ok? Tá aí a dica pra vocês, né, se precisa de um sensor pra mapear a posição de campos magnéticos em peças, é uma coisa que funciona bem, né, e é bem fácil de montar. Agora eu tô planejando pegar esse motor aqui, desmontar ele, tirar toda essa parte aqui de ímã de ferrite, e usar uns ímãs que eu tinha comprado aqui, que são minúsculos, 5x5mmx1mm, eu comprei achando que ia servir pra alguma coisa, mas é tão pequenininho, tão fraquinho, que não serve pra nada. Então eu tô pensando em pegar esse cara aqui e colar aqui dentro, no lugar desse ímã de ferrite. E ver se isso dá uma melhorada na potência do bidine, né, porque os ímãs de neodimium são muito mais fortes do que os ímãs de ferrite. Eu acho que ele deve dar um up legal aí na potência do bidine, fazer ele girar mais rápido, apesar de que esses bidines já tem uma rotação alta, né, e também tem uns picos de saída maiores. Então vamos ver. Assim que estiver pronto eu faço outro vídeo pra mostrar, ok? Abraço! Dá um joinha no vídeo se gostou, assina o canal pra ver os próximos novidades. Abraço!